Hey Troopers, quem fala aqui é a Sargento CSF e o bate-papo que eu venho ter aqui com as senhoras e com os senhores é a respeito daquela situação que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, a suposta execução de marginais por policiais militares. Aquilo não foi execução, aquilo foi a finalização de uma missão bem sucedida. Você sabe por quê? Porque aquilo é uma zona de guerra. Eu já estive em zona de combate, eu sou sargento de infantaria do exército dos Estados Unidos na reserva e posso garantir, aquilo é muito pior que uma zona de guerra do Oriente Médio. Afeganistão, Iraque, Paquistão não chegam perto do que está acontecendo no Brasil hoje. Você sabe por quê que é pior? Porque quando nós estávamos em combate, na finalização de qualquer missão, nós íamos para casa, ou supostamente nossa casa, nossas bases militares, e elas eram protegidas por soldados, por guaritas, 24 horas. E os policiais no Brasil, no Rio de Janeiro hoje, quando eles terminam uma missão daquela magnitude, eles voltam para casa, para o seio da família, sem proteção nenhuma. Não tem nenhuma garantia de vida após um dia de trabalho para os policiais militares do Rio de Janeiro, para os policiais militares do Brasil hoje. Então, é muito pior estar trabalhando, honrando uma farda hoje no Brasil, do que, como foi o meu caso, numa zona de guerra no Oriente Médio. Então, eu gostaria de parabenizar a cada um dos policiais envolvidos naquela missão. Gostaria de parabenizar a todos os policiais militares do Rio de Janeiro e do Brasil. Ok? Aquilo não foi uma execução, e sim uma finalização de uma missão bem-sucedida. Hua!